Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre a nova evangelização. Se há algo de urgente a ser feito, é levar a Palavra de Deus dentro dos problemas. A nova evangelização exige a audácia de levar a questão de Deus para dentro dos problemas, concretizando aquilo que é próprio da missão da Igreja e mostrando neste mundo como a perspectiva cristã ilumina de um modo completamente novo os principais problemas da história. A nova evangelização pede-nos para não permanecermos fechados no recinto das nossas comunidades e das nossas instituições, mas de partir, de ir ao encontro dos outros, de aceitar o desafio de entrar nos fenômenos desse nosso tempo para lhes levar a Palavra e o nosso testemunho. Esta é a forma que o testemunho cristão assume hoje no mundo, aceitando o confronto também com aquelas formas de ateísmo, às vezes agressivo, que chega até o extremo secularismo, cujo objetivo é o eclipse da questão de Deus na vida humana. Neste contexto, a nova evangelização significa para a Igreja apoiar de forma convencida, profunda, o esforço de ver todos os cristãos unidos no mostrar ao mundo a força profética e transformadora da mensagem do Evangelho. A justiça, a paz, a convivência entre os povos, a salvaguardia da criação, são as palavras que marcaram o caminho ecumênico das últimas décadas. Os cristãos, todos juntos, oferecem-se ao mundo como lugar onde fazer emergir a questão de Deus na vida das pessoas. Na verdade, estas palavras adquirem o seu sentido mais autêntico apenas à luz e no contexto da palavra de amor que Deus teve para conosco no seu Filho Jesus Cristo. Este esforço por trazer a questão de Deus para dentro dos problemas do homem de hoje, mostra o retorno da necessidade religiosa e a procura da espiritualidade que, a partir das novas gerações, emerge com renovado vigor. Vamos aqui lembrar, por exemplo, os grandes encontros mundiais da juventude, as peregrinações aos lugares de culto antigos e modernos, a primavera dos movimentos e dos grupos eclesiais, só no sinal visível de um sentimento religioso que não se apagou. A Igreja deve saber discernir os sinais do Espírito na ação, dirigindo e educando as suas expressões em vista de uma fé adulta e consciente até chegar à medida da plenitude de Cristo. A Igreja, na sua variedade de formas, precisa não perder o rosto de Igreja doméstica, popular. Mesmo em contextos de minoria ou de discriminação, a Igreja não pode perder a sua capacidade de estar perto da vida das pessoas para, a partir daí, anunciar a mensagem vivificante do Evangelho. Como afirmava o Papa João Paulo II, nova evangelização significa refazer o tecido cristão da sociedade humana, refazendo o tecido das próprias comunidades cristais. Ou seja, ajudar a Igreja a continuar a estar presente nas casas dos seus filhos e das suas filhas para animar as suas vidas e encaminhá-las para o reino que está vindo. É tempo de nova evangelização também para nós, onde muitos que receberam o batismo vivem completamente fora da vida cristã e sempre mais pessoas conservam ainda, certamente, alguma coisa daquela ligação na fé, mas conhecem agora já pouco e mal os seus fundamentos. Frequentes vezes, a apresentação da fé cristã é distorcida por caricaturas e estereótipos que a cultura difunde numa atitude de indiferença, quando ou não declara oposição. É hora de nova evangelização entre nós, onde a religião e a vida cristã foram em tempos tão prósperas e capazes de dar origem a comunidades de fé viva e operosa, que agora se encontram sujeitos à dura prova. Por vezes, são até radicalmente transformados pela contínua difusão do indiferentismo, do secularismo e do ateísmo. As nossas comunidades cristãs devem ser capazes de assumir com responsabilidade e coragem esta demanda de renovação que a mudança do contexto cultural e social coloca à igreja. Elas devem aprender a viver e a lidar com esta longa transição, mantendo como ponto de referência, como estrela polar de orientação, o mandamento de evangelizar. A tarefa missionária com a qual se conclui o evangelho está longe de ser concluída. Entrou, vamos dizer, numa nova fase. O Papa João Paulo II recordava que os confins entre o cuidado pastoral dos fiéis, a nova evangelização e a atividade missionária específica não são facilmente identificáveis e não se deve pensar em criar entre esses âmbitos barreiras ou compartimentos estanques. As igrejas de antiga tradição cristãs, por exemplo, preocupadas com a dramática tarefa da nova evangelização, estão mais conscientes de que não podem ser missionárias dos não cristãos de outros países e continentes se não se preocuparem seriamente com os não cristãos da própria casa. A atividade missionária dentro da igreja é sinal de autenticidade e de estímulo para realizar a outra que se dá além da igreja. O cristão e a igreja ou são missionários ou não são nada. Quem ama a sua fé preocupa-se também em dar testemunho dela e levá-la aos outros, permitindo que possam participar dela. O Papa parece querer traduzir o conceito de nova evangelização numa pergunta crítica e muito direta. Estamos interessados em transmitir a fé e a ganhar para ela os não cristãos? Levamos verdadeiramente a peito a missão? A nova evangelização é o nome dado a esta nova atenção da igreja, a sua missão fundamental, a sua identidade e razão de ser. Por isso, é uma realidade que não diz respeito apenas a algumas regiões bem definidas, mas é a estrada que permite explicar e pôr em prática a herança apostólica no nosso e para o nosso tempo. Com o programa da nova evangelização, a igreja pretende introduzir no mundo de hoje e, na atual discussão, a sua temática mais original e específica, a proclamação do reino de Deus iniciado em Jesus Cristo. Não há situação na eclesial que se possa sentir excluída deste programa. As antigas igrejas cristais, com o problema do prático abandono da fé por parte de tantos e as novas igrejas empenhadas nos percursos da inculturação, que requerem contínuas avaliações para conseguir não apenas introduzir o evangelho que purifica e eleva essas culturas, mas, sobretudo, para as abrir à novidade do evangelho. De um modo mais geral, este programa diz respeito a todas as comunidades cristais envolvidas no exercício de uma cura pastoral que parece cada vez mais difícil digerir e corre o risco de se transformar em uma rotina pouco capaz de comunicar as razões para as quais nasceu. Nova evangelização é, então, sinônimo de missão. Pede capacidade de recomeçar, de ir além, de ampliar os horizontes. A nova evangelização é o contrário da autossuficiência e do fechamento em si mesmo, da mentalidade do fica como está e de uma visão pastoral que considera suficiente continuar a fazer como sempre se fez. Hoje, já não basta, é hora de a igreja chamar as comunidades cristais a uma conversão pastoral no sentido missionário da ação das suas estruturas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.